Motec de volta e galera, que loucura o dia de hoje! Grêmio está muito próximo de anunciar reforços, isso a gente sabe. E hoje o Grêmio aí, teve alguns momentos aí, onde tivemos, ou melhor, parece que tivemos né, alguns mistérios. O Grêmio pode estar muito próximo de anunciar reforços, e a gente vai falar sobre isso. Agora, mas antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês aí, da GolCase, gurizada, vamos lá. GolCase é braba demais, capinha de celular é na GolCase, irmão. Tu faz aí a capinha personalizada do jeito que tu quiser, e é licenciada pelo Grêmio, tá? Ó, licenciada pelo Grêmio, vou mostrar pra vocês aqui agora, mano, olha isso aqui. Coisa linda, vou botar aqui na telinha pra vocês. Olha que coisa maravilhosa, vou até ligar a luz aqui pra vocês verem melhor. Essa capinha do Grêmio, licenciada da GolCase, ó. Ó, o Grêmio licenciou a capinha da GolCase, tu consegue personalizar da forma que tu quiser. Olha essa daqui, essa tricolor. E lembrando, tá? Tu colocando quatro capinhas, quatro capinhas aí no seu carrinho de compras, tu consegue levar... Duas a mais. Como assim, Noteg? Tu vai pagar duas e vai levar quatro. É isso. Comprou duas, levou quatro. Coloca quatro no carrinho que tu ganha duas. Vai pagar apenas duas. Vai lá agora na GolCase. Link no comentário fixado, na descrição, ou QR Code aqui na tela. Botou lá, irmão. Já era. Já entrou o desconto. E bota o cupom Noteg que tu ganha mais desconto ainda. O negócio lá é insano. E lá tem muita coisa, tá, mano? Tem até essa, ó. Essa garrafuia térmica e muito mais. Vai lá na GolCase que tu não vai te arrepender, irmão. Sério. Compra lá que o produto é de qualidade. Curitada, vamos falar então. Sobre tudo que aconteceu hoje. Aí nesse, mano. Nesse festival. Nesse festival de... De vários mistérios que o Grimm está fazendo sobre os reforços, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre... Vamos um por um. Um por um. Um por um. Pra gente não, né? Não... Como é que eu vou dizer, velho? Pra gente não se perder, né, cara? Pra gente não se perder aí. Porque tem muita coisa, gurizada. Muita coisa, gurizada. Vamos primeiramente com Alex Sanchez. Alex Sanchez. De fato, agora é real, cara. Alex Sanchez. O Grêmio está sondando o jogador chileno Alex Sanchez. Isso é real. Isso tá acontecendo. A gente já vinha pedindo, ó. O Sanchez... Olha quanto tempo, ó. Quanto tempo que a gente fala de Alex Sanchez no Grêmio? Cara, quem acompanha que o canal sabe, hein? E o Grêmio fez a consulta por Alex Sanchez. O atacante da seleção chilena de 34 anos. Confirmado. Confirmado. Fonte diretamente do Grêmio me falou. O Grêmio, de fato, agora fez essa consulta. Está em busca de Alex Sanchez. O jogador está livre no mercado. A gente já vinha trazendo sobre isso. Após seu fim de contrato lá com o Olympique de Marseille. E... Agora o Grêmio, de fato, começou a ir atrás do jogador. E o Alex Sanchez é o grande nome que o Grêmio tenta para ser o reforço desta temporada, dessa janela de julho. Porque, cara, até o momento o Grêmio contratou só o Iturbe. E o Grêmio precisa trazer mais nomes. E o Grêmio já disse que vai trazer um nome pesado. Vai trazer um nome pesado. Então, agora, Sanchez entrou na lista do Grêmio. É um dos nomes de quem o Grêmio tenta a contratação. A informação, tá? É de que, na conversão em real, o salário dele estaria próximo a 1 milhão e 200 mil reais por mês, contando férias e décimo terceiro salário. 1,2 milhão. Isso é o salário atual. O valor atual dele. Não que este valor seria o que o Grêmio já fosse pagar. A proposta, a real oferta, é outra. A gente não tem a noção. A gente não tem ainda a informação de quanto. Mas, Alex Sanchez é o grande nome que, agora, sim, o Grêmio está tentando negociar. O Grêmio tenta mais duas contratações, tá, gurizada? Temos aí um grande nome. O nome de Lanzini. O Lanzini que estava sendo cotado para ir lá para os morangos. Agora, o Grêmio entrou na jogada. Lanzini. Lanzini. O alvo, Manuel Lanzini, que estava aí... Ela está sendo alvo do Inter e também do River Plate. Recentemente se desligou do West Ham. Da Inglaterra e está livre no mercado. O jogador argentino, então, teve em mãos até uma oferta do Vasco, mas não aceitou do Vasco. Porque é o Vasco, né, mano? Pelo amor de Deus, não é Grêmio. Agora, o Grêmio está interessado em fazer uma proposta para ter Lanzini. E poderá contratar esse jogador. E lembrando, tá, sobre esse mistério que o Grêmio andou fazendo no dia de hoje, desta quarta-feira. Não só o Grêmio, né, mas o próprio Prato Fino. Eles lançaram um post onde, cara, colocaram uma letra L maiúsculo no lugar do hortelã, né? Botaram uma letra L. Alguns falam que é erro de digitação. Outros falam que pode ser a indicação do nome do novo reforço. Então, falam que pode ser Lanzini. Alguns dizem que é Luan. Porém, sobre o Luan, esfriou. Por conta de toda essa mobilidade do Grêmio, da torcida, querer o Luan do Corinthians. O Corinthians começou a fazer jogo duro com o Grêmio. Ah, quer o Luan? Ah, tem que ser dessa forma. O Luan tem que pagar tanto. Não vamos pagar isso. Ah, quer por empréstimo? Paga metade do salário. E aí o Guerra falou, não, dessa forma, não, 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 não. Então, esquece, Luan, pode ficar com ele. E a gente não quer Luan. E o Grêmio, então, está focando em outros nomes. E o Luan, realmente, deu uma recuada. Outro nome de um jogador que, inclusive, a gente já trouxe aqui há meses atrás, lá de janeiro. Porém, esfriou porque chegou o Soares. É Diego Valencia. Diego Valencia é um outro nome que esquentou muito. Inclusive, um nome que o Grêmio poderá anunciar como reforço é a dele. Dizem que centroavante, Diego Valencia, pode ser o novo reforço do Tricolor. O atacante lá do Salernitana, da Itália, não tem tão bons números assim. Não é um nome tão conhecido. Na sua trajetória, o chileno Diego Valencia, de 23 anos, foi reverado pelo Universidade Católica em 2018. Não se firmou na equipe italiana, lá do Salernitana. Então, ele tem interesse aí em uma transferência para outro clube. Em quatro temporadas, o atleta participou de 132 jogos. Marcou 31 gols. Vendido ao Salernitana na metade de 2022, por 2,5 milhões de euros. O Diego Valencia tem contrato até 2027. Porém, ele poderá vir para o Grêmio. É um grande nome. É um nome que o Grêmio já estava bem avançado há um tempo atrás. E agora pode estar sacramentando aí, de fato, e anunciando o reforço. Diego Valencia. Comenta aí mais o que vocês acharam desses nomes. Diego Valencia, Lanzini, Alex Sanches e o Luan recuou. Cara, eu já falei aqui no canal. Eu, como presidente do Grêmio, não contrataria Luan. E, 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 acho que ele acertou, hein? Do formato que o Corinthians queria. Para o Grêmio não ia valer nada a pena. Mas é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai na Goquense. Vai na Goquense. Compa tua capinha, hein, mano? Compa tua capinha. Que é barato. É barato. Tu bota o cupom NOTEG. Tu ganha muito desconto. E tu botando quatro capinhas no seu carrinho de compras. Duas tu nem paga, tá? Então, vai lá. Tamo junto. Um abraço. Valeu, gurizada. Falou. E fui. É nóis.